Olá galera, mais uma vez boa noite ou bom dia se você estiver assistindo durante o dia né Um grande abraço e sejam todos bem vindos ao nosso canal Palpites do Jogo do Bicho No Instagram e também no Facebook e agora no Telegram também com o grupo do Telegram Para passar os palpites também lá pelo Telegram, tá bom? Um abraço para vocês, esses são nossos palpites de hoje E segue o vídeo, deixe seu like aí para a gente Se inscreva no canal, deixa a força aí para a gente, deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho para você receber as nossas notificações Todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui Se você tiver assinado aí, se inscrito no nosso canal e tiver ativado o sininho Você vai receber aí no seu celular, no seu e-mail Uma mensagem aí do YouTube avisando que tem novos vídeos para você, beleza? Nós estamos com os palpites aqui do dia 26 do 12 de 2020 Sabadão, chegou sábado, se aproximou no final de ano aí E a galera ansiosa para ganhar, para juntar aquela grana, fazer aquela ceia de Réveillon agora Porque o Natal já passou, né? Muita gente ganhou durante a semana com nossos palpites Inclusive, gente, eu quero aqui registrar que nós acertamos todos os dias A semana que passou Essa semana, nós acertamos todos os dias Todos os dias nossos palpites foram certeiros Vocês podem conferir aí, assistir os vídeos anteriores Clica aí em cima da logomarca aí do canal Volta nos vídeos anteriores aí Assiste os vídeos do dia 17 para cá A gente vem postando vídeo aí no canal do YouTube Mas no Instagram, a gente já vem há mais dias aí postando os palpites no Instagram O canal do YouTube, a gente começou o dia 17 no YouTube Mas a gente não errou ainda nem um dia Todos os dias foi certeiro Você pode conferir aí nos nossos palpites, tá bom? Então vamos lá para os palpites deste sábado 26 de 12 de 2020 Jogue nos grupos aí No burro, que é o 03 Veado, 24 Urso, 23 Águia, 02 Borboleta, 04 Avestruz, é o 01 E a vaca, o 25 Nós temos aí sete grupos para você jogar Durante esse sábado Só lembrando que sábado também é federal, né? Tem federal hoje sábado Eu acredito que tem federal É para ter federal nos sábados Então vamos esperar Acredito que a vaca na federal Ela está muito atrasada, gente A vaca da federal Ela está muito atrasada Provavelmente vai sair a vaca na federal No último sorteio da federal saiu a águia E nós acertamos o palpite No primeiro prêmio Acertamos na cabeça O palpite da águia Na federal passada, né? Que foi na quinta-feira A federal foi transferida de quarta para quinta Então na quinta-feira teve a federal E nós acertamos a águia na cabeça Quem jogou, ganhou, né? E amanhã... Amanhã não É sabadão agora Dia 26 Pode ser que venha a vaca Na federal E provavelmente na dezena Noventa e oito Mas os meus palpites Realmente são para esses sete bichos aí Que você tem que jogar Como eu já ensinei outras vezes Você joga no... No primeiro sorteio Escolhe a loteria Pode ser Luque Pode ser PT Pode ser Loterp É... A PT São Paulo PT Rio Você escolhe uma das loterias Para você fazer a sua sorte Seu palpite Então você joga esses sete bichos No primeiro sorteio Do... Do dia Joga... Vamos supor Começando com um real Você jogou um real Em cada um das sete reais Na sua primeira aposta Não ganhou Na segunda aposta Você vai ter que jogar Dois reais em cada bicho Não ganhou na segunda Na terceira aposta Você já tem que jogar Três reais em cada bicho Não ganhou na terceira Na quarta aposta Você tem que jogar Quatro reais em cada bicho Não ganhou na quarta Na quinta No corujão Você já tem que jogar Cinco reais em cada bicho Para você ganhar E recuperar O que você Perdeu durante o dia Nas outras extrações Mas se você chegou A ganhar logo na primeira Jogou um real Ganhou logo Beleza Continua com um real Se você jogou um real Perdeu na primeira E jogou dois reais Nas quatorze horas Ganhou as quatorze horas Beleza Recuperou o que você Perdeu de manhã Ganhou nas quatorze Recuperou o dinheiro aí E ainda tem lucro Aí o que você faz Você volta novamente Para jogar dezesseis Mas volta jogando Só um real de novo Perdeu Aumenta para dois Ganhou Volta para um Beleza Esse eu estou colocando A soma de um real Mas você pode começar Com dez centavos Vinte centavos Cinquenta centavos Vai depender do seu capital Você tem que ver Que você tem que seguir Esses palpites Durante o dia Então de repente Você tem pouco dinheiro Começa com dez centavos Tem um pouquinho a mais Começa com cinquenta Começa com um real Com cinco reais Você vai depender do seu orçamento Do seu orçamento E olha Não entre no orçamento familiar Não aconselho ninguém A usar o dinheiro Do orçamento familiar Para apostar No jogo do bicho Ou qualquer outra loteria Não aconselho Então use o seu orçamento O dinheiro que você acha Que está sobrando aí Não gaste o seu orçamento familiar Beleza? Um grande abraço Gente Bons sonhos aí Bom palpite para todo mundo Bons prêmios para você Muito boa sorte Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe esse vídeo Com as pessoas que você acha Que gostaria De assistir o vídeo De ver nossos palpites De conhecer nossos palpites De conhecer nosso trabalho De conhecer nosso grupo aí Então se inscreve no canal Ative o sininho Deixe seu like E boa sorte Para todo mundo